O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Quando um médico é chamado para socorrer alguém que pode morrer, ele não para no caminho para atender outra pessoa com uma doença que não é mortal. Mas Jesus não é médico. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para resolver, na cruz, a questão do pecado. Se ele tivesse vindo para curar doenças, a população do planeta teria sido toda curada. As curas que encontramos nos Evangelhos servem apenas para provar que ele é o Messias, aguardado por Israel. Pense na filha de Jairo como a nação de Israel morta aos olhos de Deus como testemunho neste mundo. E pense na mulher hemorrágica como uma figura dos gentios, alcançados pela graça salvadora de Deus por meio da fé em Jesus, enquanto Israel jaz imobilizado por seu orgulho e pretensão de ser capaz de cumprir a lei de Moisés. Ao se deter para conversar com a mulher, Jesus não interrompe a sua missão. Ele apenas adia a ressurreição da menina para curar a pobre mulher que, de outra forma, não teria sido alcançada. Este é o período atual em que Jesus está ocupado acrescentando gentios e judeus convertidos à igreja, o seu povo celestial. A qualquer momento ele voltará para tirar a igreja deste mundo e então tratar com aqueles que pertencem ao seu povo terreno, Israel. Estes irão usufruir das bênçãos há muito prometidas para eles na terra quando Cristo estabelecer o seu reino de mil anos. Mas neste exato momento Israel não tem qualquer indício de vida. Para servir como um testemunho para Deus, toda a nação está igual a menina, morta. Alguém traz a notícia a Jairo. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus diz a Jairo, não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. E é assim. Diante da incredulidade de todos que Jesus chega à casa de Jairo, permitindo que entrem consigo apenas Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Por quê? Porque a crença geral ali é de que nada mais pode ser feito. Não, não chorem, diz Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos riem dele, pois sabem que a menina está morta. Assim é hoje com a maioria dos cristãos. Acreditam que Israel perdeu a sua chance e que não haverá uma restauração desse povo. Acham que a igreja é a sucessora de Israel neste mundo e a atual detentora das promessas terrenas feitas àquele povo no Antigo Testamento. Não é de surpreender que muitos cristãos corram atrás da prosperidade prometida a Israel. Ou tentem conquistar territórios para garantir a cristianização do mundo e a instalação do reino. Este é um equívoco tanto do catolicismo quanto do protestantismo fundamentalista. Jesus toma a menina pela mão e diz Menina, levante-se. Eu nem preciso dizer o que aconteceu, não é mesmo? Nos próximos três minutos, os discípulos recebem um poder que só Deus pode dar. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br